Beleza, o Leal tá em primeiro. Atrás dele já é uma rapaziada que tem pit, tá? Mas a gente vai travar essa rapaziada, a gente tá travando essa rapaziada um pouco. Que isso? Opa! 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 Que isso? Tomou box, tomou box, tomou a punição, certo? Esse cara não tomou a punição, ele... Não tomou? Não tomou? Não, eu acho que é box de pneu aqui, velho. Tá sem pneu, eu acho que é box de pneu, velho. Não tomou, cara. Nossa, velho.